O ciclo Territórios sinaliza a quarta colaboração entre a Fidelidade da Arte e a Cultura Geste. Trata-se de um ciclo de exposições que, à imagem do ciclo anterior, Reação em Cadeia, será composto por novas exposições que se apresentarão primeiramente nos espaços da Fidelidade da Arte no Chiado, em Lisboa, migrando de seguida para a Cultura Geste Porto. Este novo projeto traz, contudo, algumas novidades relativamente às colaborações anteriores. Ao invés de exposições individuais, este novo programa estará focado na construção de exposições coletivas, cada uma das quais será da lavra de um curador português convidado. Por outro lado, o desafio que lançamos a estes curadores é que possam conceber exposições que contenham peças que não provenham exclusivamente do campo de arte contemporânea. Deste modo, abrimos a porta a uma conversa entre objetos oriundos de contextos, lugares e idades distintas, e cujo encontro permitirá iluminar o campo de interesses dos curadores convidados e partilhar o mapa concreto de cada um dos seus territórios. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti